E aí pessoal, tô na área, hoje, assim, eu queria perguntar pra vocês, o que que aconteceu com Warzone? O que vocês acham que aconteceu? O jogo, assim, o jogo lançou tem pouquíssimo tempo e a gente tá num estado que, cara, se eu não diria pior, tá bem parecido com o final do Warzone. Onde eu quero chegar? Recentemente, pra galera que acompanha um pouco mais stream, tá um pouco mais ligado, vocês tão vendo que na Twitch pelo menos tá com mais visualização no multiplayer do MW2 do que é propriamente no Warzone. Isso é muito estranho, não é que estranho, tem um sentido atrás disso por conta da ranqueada. Muita gente tá curtindo jogar ranqueada, muitos gringos tão preferindo streamar ranqueada do que jogar propriamente Warzone. Warzone, né, eu mesmo tô gostando mais de jogar o próprio modo ranqueado do multiplayer do que Warzone, porque assim, eu faço o stream de manhã. E de manhã não tem partida BR, não tem, né, antes do Resurgência demorava um pouquinho ali, mas achava partida BR, se eu conseguia achar ali 8h, 8h30, 9h, achava partida com ping baixo tranquilo. Agora você simplesmente não acha mais, não acha. Até na parte da tarde tá complicado deixar partida com ping baixo, então, assim, tá difícil de jogar o Battle Royale, né. Ah, jogo ressurjeito. Eu falei pra vocês há um tempão atrás, falei, galera, o problema do jogo não é o modo de jogo, não é o mapa em si, a questão é que a galera enjoou do jogo, entendeu? E quanto mais o Warzone 2 se aproximar do Warzone 1, menos jogador ele vai ter. E chegou nesse ponto, o Resurgência lançou aí, né, teve um hypezinho assim, o hype de uma semana, já era, entendeu? Pode ver que nem o próprio Resurgência foi capaz de trazer novos jogadores, a galera que jogava na antiga não tá jogando, entendeu? Então, assim, eu queria, a opinião de vocês aí, deixa no campo de comentário, por que que você acha que o Warzone está nesse estado? Você está jogando no Warzone? O que faz você jogar menos o Warzone agora do que você jogava no Warzone 1? É claro que, como eu falei pra vocês direto, o Warzone 1 era novidade, algo que é novidade requer tempo pra você aprender, você enjoa bem tardiamente, né. O Warzone 2, ele é muito parecido com o Warzone 1, por mais que você fale que mudou, ah, não sei que o jogo não tem movimento, não sei... Cara, é muito parecido com o Warzone 1, muito parecido, a ponto da galera não tá se sentindo muito motivado em jogar, mas eu queria saber a opinião de vocês, porque isso não é normal, galera. O jogo lançou tem tão pouco tempo e a galera não tá jogando, isso se deve porque o jogo não prendeu. A galera que sentia aquela nostalgia do Warzone 1, entrou pra jogar esse jogo, viu que é muito parecido com o primeiro, não se sentiu motivado, o jogo não grudou a galera. Então, por isso que muita gente também não tá jogando, não tá consumindo conteúdo, mas faz parte, mas eu queria saber mesmo a opinião de vocês. Deixa no campo de comentário aqui, pega esse vídeo, espalha pro seu amigo aí, você tem um grupozinho no WhatsApp lá, passa pra ele, pra ele também deixar a opinião aqui, pra gente sempre abordar esses assuntos que é muito pertinente, beleza? E na próxima eu volto com mais videozinho brabo pra vocês, ranqueada, Warzone, muita coisa rolando, não esquece de colar lá nas lives, na roxa. Sempre estamos jogando a ranqueadinha e estamos on fire, rumo a diamante, é, jogando no consolão, que brabo. Se você curte ranqueada, curte tipo de gameplay, curte balinha, tamo lá on fire, beleza? Até o próximo vídeo, galera, valeu!